Música Veja nesta edição, obras do BRT interditam mais ruas de Belém. Como se prevenir de acidentes com choques elétricos? Bons hábitos alimentares aumentam qualidade da saúde. Pesquisa revela que é cada vez menor o índice de arborização em Belém. O projeto trata peixes boi capturados em pesca ilegal. A dica de leitura com o historiador Mauro César Coelho. Estação das Docas atrai moradores e turistas para a capital paraense. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 11 de junho, já está no ar. Música O trânsito no entroncamento em Belém voltou a sofrer intervenção na semana passada por causa das obras do BRT. A companhia de transportes do município já interditou o trânsito das faixas centrais em ambos os sentidos e o túnel do entroncamento para a construção da pista por onde passará o ônibus rápido. Confira nesta reportagem as principais modificações no trânsito da capital paraense. Dois elevados estão sendo construídos na rotatória do entroncamento. Um elevado ligará Augusto Montenegro à BR-316 e o outro vai ligar Pedro Alvarez Cabral à Almirante Barroso. Por isso, algumas ruas foram interditadas até o dia 30 de setembro. A CETEBEL sugere aos motoristas de veículos particulares, carro de passeio, que até em função das obras na Avenida Almirante Barroso, onde houve o estreitamento das pistas de ambos os lados da via, que procurem utilizar rotas alternativas. A CETEBEL acha importante que durante este período das obras seja priorizada a circulação do transporte coletivo, já que tem um itinerário traçado pelo órgão e que deve ser cumprido pelos motoristas de ônibus, uma vez que este tipo de veículo transporta por dia uma média de 1,1 milhão de passageiros. Por causa das obras, algumas linhas de ônibus irão aumentar o itinerário, mas os usuários não serão prejudicados. Enquanto estão sendo feitas as mudanças do trânsito da capital paraense, a população até agora está indecisa com relação aos benefícios do sistema BRT. As obras estão previstas para serem entregues no final do mês de setembro, mas até lá a população terá que ter paciência e também atenção com relação às mudanças que estão ocorrendo diariamente no trânsito de Belém. Para orientar ciclistas, pedestres e motoristas, a Prefeitura disponibilizou agentes de trânsito. Com relação às mudanças, quem vier da Avenida Augusto Montenegro e quiser acessar a rodovia BR-316, deverá percorrer a Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Tavares Bastos, chegar na Almirante Barroso até a BR-316. Quem vier da Pedro Álvares Cabral e quiser acessar a BR-316, terá que fazer a conversão também na Tavares Bastos e chegar na BR-316 pela Almirante Barroso. Toda a extensão da Almirante Barroso, onde o BRT irá transitar, está em obra. Aos moradores de Coraci que desejam se deslocar para o centro de Belém, principalmente no horário de pico, a CTB orienta que passem a utilizar as seguintes vias. Arthur Bernardes, Pedro Álvares Cabral, a destino, ou Avenida Augusto Montenegro, Centenário, ou Avenida Júlio César. A mar de um mês de trabalhos para a construção do sistema BRT em Belém, a obra vem sendo acompanhada de perto, principalmente por quem espera um transporte digno e saudável para usar. Começou a valer a nova redução das taxas de juros para financiamento de imóveis e ampliação de 30 para 35 anos do prazo máximo para esse tipo de operação feita com recursos da poupança. As mudanças só valem para novos financiamentos. Para os imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, a taxa cai de 9 para 8,85. Para todos os clientes, fora do SFH, a taxa de juros, que é de 10% ao ano, caiu para 9,9%. A Caixa também anunciou redução da taxa de juros de financiamento destinado a construtoras para a construção de habitações com recursos da poupança e ampliação do prazo de financiamento, de 24 para 36 meses. Acidentes domésticos causados por problemas elétricos são comuns. É preciso ter cuidado porque choques elétricos podem até matar. Veja agora algumas orientações que podem prevenir acidentes. Os riscos estão espalhados em casa, mas evitar acidentes é bem simples. Nossa equipe foi até o Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros do Pará para pegar algumas dicas. Na sala... É bastante comum as pessoas aproveitarem uma mesma tomada utilizando Benjamin e ligarem vários um atrás do outro que é para aumentar o número de plugs. Isso é muito arriscado. Se a pessoa liga vários equipamentos nessa mesma tomada, é o que acontece no curto-circuito. Na cozinha... As pessoas costumam utilizar a fiação da geladeira, que é onde tem uma potência maior, para utilizar outros equipamentos, como forno micro-ondas, outros equipamentos que não pode. Deve ser específico para cada equipamento ter sua potência para ser adquirida. No quarto... É questão de televisões, DVDs, que as pessoas ligam, e não se preocupem em usar cada uma tomada. Não, utiliza sempre o Benjamin e vão só plugando um atrás do outro, que é o que acontece, o problema. No banheiro... As mulheres têm o costume de utilizar secadoras de cabelo junto ao espelho, e isso é muito problema. Além do curto-circuito, tem o problema também do choque. Como ela está com o piso molhado, ela está descalça, ela corre também o risco de ter um choque elétrico no momento. Caso alguém seja atingido por um choque elétrico, providencie socorro imediatamente. Em acidentes elétricos, os primeiros três minutos após o choque são vitais para o acidentado. Cerca de um milhão de empregadores não pagam dívidas trabalhistas no país, mesmo tendo sido condenados pela justiça. Na lista de devedores trabalhistas que será divulgada esta semana pelo Tribunal Superior do Trabalho, só entram as pessoas físicas e jurídicas com dívida reconhecida por decisão judicial definitiva, contra a qual não cabem mais recursos. O valor de cada condenação não será divulgado. Empresas que constam na lista elaborada pelo TST disseram que ainda discutem na justiça suas pendências. A cesta básica paraense continua entre as mais caras do país. Em maio, o preço do feijão bateu recorde de preço. Pesquisas apontam um reajuste de até 70%. Uma nova pesquisa feita pelo Diese Pará divulgou que o preço do feijão teve novo reajuste no mês de maio. Em janeiro, o quilo do feijão era comercializado em média a R$ 4,21. Em abril, esse valor subiu para R$ 5,85. Em maio, o feijão teve seu aumento recorde, sendo vendido em média a R$ 6,02 o quilo, acumulando um reajuste de 70% nos primeiros cinco meses de 2012. O cálculo da cesta básica prevê que o brasileiro consome em média 4,5 kg de feijão por mês. Sendo assim, R$ 27,06 são gastos com feijão mensalmente. Belém foi a capital que teve maior reajuste no preço do feijão, seguida de Fortaleza, João Pessoa e Goiânia. Novas pesquisas feitas no mês de junho não prevêem queda nos preços. Em alguns locais, o quilo do feijão já está sendo vendido a R$ 6,20. Hoje termina o prazo para os donos de veículos confinados de placa de 7 a 37 conseguirem desconto do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. O pagamento integral do IPVA, dois meses antes do prazo final do licenciamento para veículos que não tenham multas, garante benefício do IPVA cidadão. O proprietário de veículo tem também a opção de antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas sem desconto no site www.cefa.pa.gov.br. É possível consultar as datas, valores e optar pelo pagamento integral ou parcelado. Uma educação alimentar de qualidade começa na infância. Ter bons hábitos alimentares auxilia na boa forma e na qualidade da saúde. É na família que adquirimos nossos hábitos alimentares, que são construídos ainda na infância. Quem determina o que a criança deve consumir dentro e fora de casa é o adulto responsável por ela. Até aquele momento em que ele sentir realmente que o filho já está seguro, já entendeu realmente o recado quanto à escolha dos alimentos. Tudo que a criança consome desde o nascimento determina como funcionará seu organismo. Como ainda não pode escolher o que consumir, cabe aos responsáveis garantir a qualidade e a quantidade da alimentação infantil de acordo com a idade dessa criança. É importante que a mãe amamente seu bebê até o sexto mês, se possível. E a partir do sexto mês ela introduza novos alimentos. Esses alimentos têm que ser alimentos mais próximos possível do natural. É vital, está muita papinha industrializada. Essa criança não vai desenvolver aquele gosto, ela não vai conhecer as frutas, por exemplo, os legumes, as hortaliças que ela deveria conhecer, o sabor natural. E quando você for querer introduzir, ela vai recusar. Muitas vezes os pais ou os responsáveis pela criança desejam que ela tenha bons hábitos alimentares, mas não dão exemplo. Por isso, nutricionistas recomendam que sempre que possível a família possa fazer as refeições juntas e oriente as crianças sobre a importância daquela alimentação. É importante sempre você estar dizendo por que daquela alimentação. E informando, e aí é importante a família saber o que que contém naquele alimento, que nutriente que predomina mais. Normalmente tem um nutriente que predomina mais no alimento do que em outro. E dizer para que ele serve, isso é importante. A criança cresce com bons hábitos alimentares. Obrigar a criança a comer ou castigá-la, caso ela não queira, pode tornar a alimentação uma obrigação. É você oferecer várias vezes. Se ela não aceitou a primeira vez, mas ela aprovou. Então isso não quer dizer que a criança não gostou daquele alimento. Então você repete, oferece várias vezes e você vai trocando esse alimento. E essa criança, provavelmente, se ela se agradar daquele paladar, ela automaticamente vai aceitar com o tempo. Agora, se a criança, você oferece, começa a bater, insistir, fazer a refeição, aquele momento realmente que ela vai achar que é uma coisa de obrigação, aí você não vai ter bons resultados. A partir de quarta-feira até domingo, mais de 500 ativistas vão se reunir em Altamira, no sudoeste paraense, para protestar contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. O evento reunirá centenas de pescadores, ribeirinhos, agricultores, indígenas, moradores das cidades e ativistas impactados pela construção da usina. Nas últimas semanas, o encontro recebeu o apoio da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do cantor e compositor Arnaldo Antunes e do filósofo Leonardo Boff. O cantor e ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, cedeu uma de suas canções para ser o hino da reunião intitulada Xingu Mais 23. O evento acontecerá na comunidade de Santo Antônio, no município de Vitória do Xingu, situada às margens da Transamazônica e a menos de 100 metros dos canteiros de obras da Hidrelétrica. Se você acompanha ainda nesta edição, pesquisa revela que é cada vez menor o índice de arborização em Belém. O projeto trata peixes boi capturados em pesca ilegal. A dica de leitura com o historiador Mauro César Coelho e a Estação das Docas atrai moradores e turistas para a capital paraense. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que é cada vez menor o índice de arborização na capital paraense. De acordo com o IBGE, Belém hoje tem o pior índice de arborização do país entre as cidades com mar de um milhão de habitantes. Apenas 24,4% de domicílios com arborização nas quadras e em tornos. Mas há quem questione a pesquisa. É uma pesquisa que foi feita buscando ver, num quarteirão, aí ele ia numa casa e perguntava, o que é que tem de vegetação nesse quarteirão? Se essa casa disser que tem uma árvore, ele considerava um índice da análise. O que é que acontece? Eu posso ter uma árvore em um quarteirão e ela pode ser muito melhor do que eu ter às vezes três ou quatro. Então você tem que levar em consideração outros índices para poder ter uma análise mais precisa. Então por isso que eu acho que ele precisa ser um pouco mais aprimorado. A arborização de uma cidade não significa apenas plantar árvores em ruas, jardins e praças, mas atingir objetivos de ornamentação, melhoria microclimática, diminuição de poluição com ar mais limpo. Para fazer arborização é necessário um estudo prévio. O primeiro passo que tem que ser tomado é fazer o plano municipal de arborização. É ele que vai dizer o que deve ser feito, o que plantar, como plantar, como cuidar. É ele que vai dar essas diretrizes todas. E o Belém agora já está com esse plano que foi aprovado em Maio. As árvores no ambiente urbano têm considerável potencial de remoção de partículas e gases poluentes da atmosfera. No entanto, a capacidade de retenção ou tolerância a poluentes varia entre espécies de árvores. Por isso, a diferença entre árvores plantadas em ruas das existentes em bosques e parques florestais. A arborização feita nas praças ou nas ruas, ela visa pegar uma espécie que seja adequada para plantar naquele local, de acordo com as características daquele ambiente. Já a arborização que é feita em unidades de conservação, como é o caso do museu, ela visa a conservação principalmente de espécies que estão ameaçadas de extinção, espécies representativas daquele ambiente. Então, é um pouco diferente, porque são planos diferentes. A região norte, que possui 80% de seu território coberto por floresta amazônica, parece deixar as árvores longe dos centros urbanos. As melhores condições de arborização estão nas regiões sul e sudeste, com 72,1% e 75,3% respectivamente. Na região norte, essa taxa cai para 36%. E em Belém, a cada ano, diminui a vegetação urbana. E o título que a capital parense recebeu no passado, de cidade pomar, hoje parece estar somente na lembrança. O nível de ruído excessivo nas cidades, provocado pelo tráfego e por diversas outras fontes, pode diminuir com a presença das árvores. As espécies escolhidas para uma arborização, elas podem variar dependendo do ambiente. O que é mais importante saber é qual é o ambiente que eu tenho para poder escolher a espécie. Pode-se atribuir às árvores um valor sentimental, cultural ou histórico. Além de tantos benefícios, elas nos oferecem cores, sombras e muita vida. O arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, será o enviado especial do Papa Bento XVI e chefe da delegação da Santa Sé na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. A Rio+, 20 será realizada entre os dias 13 e 22 de junho, na cidade do Rio de Janeiro. Dom Odilo foi nomeado para os dias 20 a 22, quando acontece o segmento de alto nível da conferência, com a presença de diversos chefes de Estado. Também fazem parte da delegação da Santa Sé, o observador permanente da Santa Sé, nas Nações Unidas e mais três especialistas em desenvolvimento sustentável. A Rio+, 20 deverá contribuir para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. Um projeto desenvolvido pelo Centro de Mamíferos Aquáticos, em parceria com o Ibama e Ufra, trata peixes bois capturados em pesca ilegal, que depois de reabilitados são devolvidos à natureza. Estamos falando do projeto Peixe Boi. No Centro de Mamíferos Aquáticos, que funciona em uma base do Instituto Chico Mendes, dentro da Universidade Federal da Amazônia Ufra, existem oito peixes bois. O mais novo é um filhote de apenas dois meses que recebeu o nome de sardinha, encontrado sem a mãe por um ribeirinho na ilha do Marajó. Provavelmente, a mãe estaria morta por ação de pesca ilegal. Os animais chegaram filhotes machucados, eles vieram por enredamento ou porque abateram as mães, e eles acabam ficando ófãos e encalhando na praia, os ribeirinhos recolhem e encaminham para a gente. Aqui, os animais recebem carinho e tratamento especial na alimentação, leite e vegetais como alface d'água, canarana e mureru. A primeira preocupação é com a saúde do animal. Se ele estiver machucado, ele vai ser tratado dos ferimentos, vai ser introduzida comida para eles, no caso as mamadeiras, e todos os cuidados gerais. Os animais chegam muito magros, debilitados, muito machucados. Então, a nossa preocupação maior é quando eles chegam nesse momento. Aí, depois, eles acabam melhorando aos poucos e aí o manejo é tranquilo. Da turma de mamíferos, Malu é a mais velha, tem quatro anos e pesa cerca de 150 quilos. Nem um pouco tímida, ela se exibe para a nossa lente. Em média, a idade dos peixes boi do centro é de dois anos. O projeto Peixe Boi foi criado em 2008 e conta com aproximadamente 30 pessoas, entre veterinários, professores, técnicos e estagiários. Em 2005, o centro fez a soltura de dois animais. Esses animais, eles vão ser, vai ser feito uma bateria de exames, para ver, primeiramente, se eles estão saudáveis, se eles podem ser reintroduzidos. É escolhido uma área para a soltura. É trabalhado com a comunidade do entorno a questão da educação ambiental. Porque não adianta eu ir lá e soltar um animal. E esse animal, depois, futuramente, ser abatido pela própria comunidade. E aí, esse animal vai ser levado para um semi-cativeiro do local escolhido, monitorado. Depois, no momento da soltura, vai ser colocado um rádio colar, onde a gente vai monitorar esse animal por radiotelemetria. A fêmea tem, em média, um filhote a cada três anos. A gestação tem a duração de 12 meses. Se tudo correr bem, a gente vai soltar em dois grupos. Um grupo está previsto para setembro e outro grupo para dezembro ou janeiro do ano que vem. O peixe-boi é um animal muito manso e, por este motivo, é facilmente caçado e se encontra em risco de extinção. Daí, a preocupação em preservar a espécie. É muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre esses animais em cativeiro. E, num segundo momento, é que esses animais consigam chegar à idade para ser reintroduzido e, futuramente, gere descendentes. E agora, falando em greve, hoje entram em greve os trabalhadores técnico-administrativo em educação nas universidades federais e os funcionários federais do setor de geografia e estatística. Na quarta-feira, será a vez dos servidores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União paralisarem suas atividades. Os servidores federais da educação básica, profissional e tecnológica também devem paralisar seus trabalhos. Além das questões salariais e da cobrança por reestruturação das carreiras antes da realização de novos concursos públicos, os servidores federais também protestam contra a medida provisória que está em tramitação no Congresso Nacional. Ela muda o cálculo dos adicionais de insalubridade e de periculosidade e altera a carga horária de médicos e outras categorias que possuem jornada estabelecida em lei. A greve dos professores das universidades federais já tem mais de 20 dias e atinge 51 instituições federais de ensino. Ela ainda não tem data para terminar. A dica de hoje, para quem gosta de ler, é o livro A Fundação de Belém. Esse livro trata do início da cidade, de como ela foi construída entre o ano da sua fundação, em 1616, até o final do século XVIII, mais ou menos lá pelo ano de 1800. Ele é um livro que mostra para todos nós como a cidade foi pensada inicialmente, como ela foi assumindo essa conformação que ela tem hoje. Mostra uma cidade que já não existe mais, mas mostra também o que daquela cidade inicial permanece até hoje. É uma leitura boa que vai conversar com você. Boa leitura. Começa amanhã em Belém e prossegue até o dia 16, o quarto encontro internacional de ecomuseus e museus comunitários. Representantes de 19 estados brasileiros e de países da Europa e América estarão presentes no evento para discutir sobre a preservação e recuperação do patrimônio cultural e a natural na Amazônia. A conferência de abertura à sustentabilidade e a responsabilidade do homem com a preservação do patrimônio será feita pelo teólogo Leonardo Boff. Outra atração do encontro internacional será a presença do criador do conceito de ecomuseu, o consultor francês Uguês de Varine. A solenidade de abertura será às 9 horas da manhã no centro de eventos Benedito Nunes na Universidade Federal do Pará. Com 12 anos de existência, a Estação das Docas é um dos espaços mais visitados de Belém. O complexo turístico já assumiu diversas funções ao longo da história. Foi trapiche, porto e hoje atrai milhares de pessoas para visitação e lazer. Um complexo turístico e cultural. A Estação das Docas foi inaugurada em 13 de maio de 2000. Hoje é um bonito espaço de lazer que reúne família, amigos, mas esta orla nem sempre foi assim. Até o século XIX, até o final do século XIX, você tem em Belém os trapiches, né? São pontes de pedra, pontes de madeira que atendiam ao fluxo de navegação que vinha do interior e permaneceu assim até o momento em que você tem o auge do processo de exportação da borracha. Então, com o volume de pessoas, com o volume de carga que está circulando em Belém nesse período, se fez a necessidade da construção de um novo porto. A construção começa no início do século XX, em 1901, e em 1909 é inaugurado o primeiro trecho das obras. Este era o Porto Moderno de Belém. Foi construído no início do século XX para atender às exigências da exportação da borracha, que naquele período atingia o seu auge. O novo porto foi construído no padrão mundial, baseado no modelo europeu de portos, com tudo o que havia de mais moderno. Mas com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, o porto ficou defasado e o espaço perigoso. Então, já por volta da década de 1960, ele está extremamente congestionado e ele já está com um problema que ele não consegue mais, devido à baixa profundidade da área, ele já não consegue mais receber os grandes navios. Então, a tendência foi realmente entrar numa descendente, né? Então, você tem problemas sérios, falta de movimentação e acaba que a área, ele e a área, o entorno, começam a ficar decadentes. Para evitar que o espaço ficasse abandonado, a orla foi revitalizada em 2000, dando ao Porto de Belém uma nova função. Uma área privilegiada hoje em dia, uma área urbanizada, onde você tem o acesso por rio e um projeto, por exemplo, mesmo que sendo de 12 anos atrás, mas se insere num circuito de projetos que ocorrem em várias partes do mundo, como Bilbao, Lisboa, Buenos Aires, que é justamente a revitalização do porto, das áreas portuárias e o acesso à população. 32 mil metros quadrados, dividido em três armazéns e um terminal hidroviário. Hoje, a Estação das Docas é um espaço que congrega gastronomia, moda e cultura. O Pôr do Sol, que é todo domingo com teatro infantil para as crianças, o Pôr do Som, que é carimbó toda sexta-feira, com danças regionais para o público, tudo gratuito, né? E, diariamente, nós temos os palcos deslizantes, com músico, né? Trazendo MPP, pop e rock, música ambiente, para o público que vem almoçar ou jantar na Estação. E temos ainda também o Cine Estação, que mensalmente entra com filme novo. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!